Olá, muito bom dia para você que está acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade do nosso agora. Hoje, segunda-feira, é aquele dia especial em que a gente já anunciou, inclusive avisamos você na sexta-feira, que essa semana seria uma semana em que a gente ia conversar sobre política, reta final do segundo turno das nossas eleições aqui do estado do Amazonas, e hoje seria a primeira roda de entrevistas com o candidato convidado, o amazonino Mendes, do PDT. Ele foi exaustivamente chamado pela assessoria dele e é exemplo do que aconteceu em outras oportunidades. Infelizmente, a assessoria de comunicação do candidato não confirmou a vinda dele e ele não compareceu. Conforme nós tínhamos anunciado para vocês que estão aí do outro lado, nós convidamos entrevistas, nós convidamos entrevistadores, jornalistas, para estar hoje aqui para conversar com ele. E nesse momento a gente mostra aqui os nossos convidados e por respeito a todos eles que vieram, largaram seus ofícios para estar aqui conosco hoje, nós vamos obviamente agradecer a todos vocês. Nós temos aqui do nosso portal em tempo Gerson Severo Dantas, que está hoje aqui para conversar com a gente. Bom dia, Gerson, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Uma pena que eu ainda não venho. Uma pena, eu vou acabar aproveitando para tirar a inteligência de vocês para mim daqui a pouquinho. Nosso querido Nelton Correia, do site BNC. Tudo bem, Nelton? Tudo bem, bom dia para você, bom dia a todos. Bom dia, a gente estava aqui falando um pouquinho de política e claro, ele, Tadeu de Souza, da nossa TV em Parintins e do nosso, o apresentador do nosso agora Parintins. Tudo bom, Tadeu? Tudo bem, Márcia. Bom dia, bom dia ao Nelton, ao Gerson, dois mestres, né? Aqui, o Nelton foi meu colega na Rádio Alvorada de Parintins. Faz tempo? Eu vi o Nelton comentar. Foi ontem? É, foi um bom tempo, um tempozinho. A gente não pode falar de século porque no século passado eu também fui funcionária da TV em tempo, né? Então a gente deixa para lá esse negócio de século. Obrigada, Tadeu de Souza. Essa cadeira que está aqui na frente é a cadeira do nosso jornalista Mário Adolfo, do nosso jornal em tempo. Ele chegou a vir até a TV, mas em consideração aí que ele tinha que fechar as edições, terminar o andamento lá da redação do nosso jornal em tempo, a gente liberou o Mário Adolfo e pediu que os três ficassem aqui porque a gente esperou. Nós estamos entrando agora 10h43, a proposta era que nós entrássemos até 10h30. Todos ficaram aqui esperando a gente até o último minuto para que a gente entrasse no ar. Como nós nos certificamos de que realmente o candidato não compareceria, porque o horário determinado era 10h30, nós liberamos o Mário Adolfo, mas vamos conversar com os três que estão aqui hoje. Amanhã a gente recebe aqui no nosso programa o candidato Wilson Lima, que foi convidado também para poder fazer parte dessa roda de entrevistas e aí amanhã o Mário Adolfo não será liberado. Não vou liberar o Mário Adolfo amanhã. O Mário Adolfo vai ter que ficar aqui. Eu vou aproveitar para conversar rapidamente com os nossos jornalistas, que hoje aceitaram o nosso convite e estiveram aqui conosco. Está vendo alguma notícia nova aqui no teu celular, Nilton? Sempre chega, né? Nilton, como é que está o site? Olha, muito bom dia a você, bom dia ao Gerson, ao Tadeu e a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui e te cumprimentar pelo seu programa. Eu assisti as entrevistas no primeiro turno. Eu vi os seus comentários lá no blog. Fiquei maravilhado com a sua mediação. Parabéns para você. Muito obrigada. O site está no terceiro ano e a gente comemora os números e resultados e entendendo isso como um desafio, porque o nosso site, BNC, Brasil Norte Comunicação, ele é segmentado. Ele escolheu trabalhar esse conteúdo que nós estamos trabalhando agora, que é especificamente política. E é o nosso grande desafio essa terceira eleição na cobertura deste pleito de 2018. Já era o teu perfil, né? Sempre que você entrava, conversava, sempre que você se manifestava, mesmo trabalhando em veículos de comunicação, você sempre foi um comentarista político, né? Então esse é um momento assim que eu acho que o site se faz, né? É um momento em que o site realmente tem muito conteúdo e muito assunto para lidar todos os dias. Eu entrei em comunicação em novembro de 88. Minha primeira experiência foi cobertura de eleição. Aquela época que a gente fazia apuração dos votos nas mesas, no papel e tal, contar dias e dias contando. Essa foi a minha primeira experiência. E depois, experiência de trabalhar com o Tadeu também, que é um especialista em eleição. Já conheci ele trabalhando com os bastidores de política. Depois, com o professor Gerson Severo. Dantas. Gerson Severo Dantas. E uma experiência longa de cobertura de política com o trabalho que eu fiz no Jornal da Crítica. Então essa é a minha especialidade e aconteceu naturalmente. Como é que você faz nos outros anos? De dois em dois anos você tem que trabalhar arduamente, fervorosamente pela política, né? Nós temos eleições de dois em dois anos. Governo federal, governo estadual e nos outros do bienio seguinte nós temos prefeitura, né? Os governos municipais e legislativo. Como é que você trabalha nos outros anos? A política não para. As eleições estão em período para acontecer. Mas a vida da gente, ela é uma vida que é muito tocada pela política, seja a política partidária, seja a política de grupos políticos, mas sobretudo pelas políticas públicas que a gente acompanha. Então a política sempre está no dia a dia das pessoas e no dia a dia do Brasil que esse ano vive algo extremamente fantástico de transformações, de mudança no comportamento. Eu acho que esse ano ele é um ano paradigmático para o país. Vamos ver o que vai acontecer. Gerson Severo Dantas. Posso deixar o Dantas para lá, né, Gerson? Eu sou a família ficando. Como é que está o nosso portal e como é que está esse momento da era digital, esse momento em que a gente está vendo aí tantas fake news, todo mundo batendo nisso. Como é que o portal está trabalhando aí para viver esse momento de política, de grandes polêmicas e trabalhar o eleitor, o leitor, trabalhar aquelas pessoas que recebem. Mais uma vez a gente aqui registra que o candidato infelizmente não veio. É uma pena. Ele é ele que é o atual governador. Apesar de todo mundo, claro que todo mundo está conversando muito sobre o assunto, sobre toda a polêmica dessa eleição, a natureza em que ele assumiu o cargo, que foi uma eleição sugêneres, uma eleição tampão. E aí a gente precisa disso, precisa conversar com jornalistas, precisa conversar com os telespectadores, no caso nós aqui, vocês com os leitores de vocês. O Tadeu também com os telespectadores de Parintins. Como é que é trabalhar esse momento, Gerson? Mais uma vez, obrigada por ter vindo, por ter ficado. É um prazer, é um prazer sempre participar dessas rodas de discussão para ajudar a levar o esclarecimento ao público do nosso Estado, a nossa população que está diante de um momento, como disse o neutro, paradigmático, um momento ímpar da nossa vida democrática. E o desafio grande que tem todos os órgãos de comunicação, lá no nosso portal, eu vejo a Glaucia tocando isso com muita seriedade, que é a editora executiva do portal, que é levar o esclarecimento. Nós vivemos esses tempos de mentiras e boatos, eu não uso o termo fake news porque, na verdade, o que nós estamos enfrentando é mentiras e boatos. É um nome bonitinho para mentira e boato, né? Exato, e inclusive com uma contradição de termos, porque não existe notícia falsa, a notícia por si só tem que ser verdadeira. Então, se há alguma informação que não conduza com os fatos, elas são classificadas na nossa língua como mentira, como boato. Não são notícias. Não são notícias, jamais poderiam ser notícias. E nós, como comunicadores, nós temos que levar isso a sério, a ferro e fogo. E eu vejo esse grande esforço da equipe lá do portal de levar o esclarecimento, de trazer à população a verdade dos fatos, como está no DNA do jornalismo. E, ao contrário do que muita gente diz que o jornalismo está incrível, não. Pelo contrário, o jornalismo está cada vez mais necessário, necessário para esclarecer as pessoas, que elas não caiam na primeira corrente de WhatsApp, compartilhamento de WhatsApp mentiroso. Isso é prejudicial, você pode achar assim, agora é o grupo político que eu não gosto, vamos mentir contra ele, porque amanhã essa mentira volta contra nós. Isso é inevitável, porque o mundo é redondo, né? Então, eu acho que o trabalho está sendo desafiador e está sendo cumprido dentro da proposta. Hoje eu entrei lá no Facebook e a gente acessa o Facebook, acessa as nossas redes sociais. Hoje eu estava lá acessando e o Facebook já botou lá um recado, nesse dia de hoje, que deve ter sido o recado de ontem, porque ontem eu realmente não acessei a rede social. E estava lá, combata as notícias falsas. Eles usaram lá o termo fake news e botou ali uma série de itens que você precisa prestar atenção antes de divulgar ou publicar ou compartilhar, como você acabou de falar, Gerson, as notícias falsas, as informações falsas. Não vou fazer como você está dizendo, não vou usar o termo de notícia. As informações falsas. Então, para uma rede dessa, como é o Facebook, que busca isso, inclusive disse que está tomando providências urgentes para cancelar contas falsas, né? Então, a gente precisa ficar atento demais sobre isso, né? Tadeu de Souza, como é que é Parintins com as tais fake news? É, Parintins... Seja bem-vindo, antes de mais nada. Muito obrigado. Que intimidade é tão grande que toda vez... Olá, alô, Márcia, olá, amigo. Aí a gente é íntimo aí, né? Márcia, a nossa terra, a minha do Neutron, ela tem... Antigamente não era fake news, né? Era carta anônima. Eu escrevia muita carta anônima nesse período de eleição. Tem cartas anônimas históricas. Históricas, eu estou terminando o livro, eu conto muito isso. Por exemplo, tem uma que um cidadão imitou a letra de Dom Arcângelo pedindo voto para um candidato. Um colega nosso, de prensa, ele imitou perfeito e colocou... Os bispos assinam com uma cruz, colocou Dom Arcângelo, Arcângelo Tcher com o bispo de Parintins e pediu voto para um candidato. Isso foi na década de 80. Parintins tem muito, né? Tem muita e... Eu sempre digo que a nossa terra, ela sempre foi vanguarda, né? Agora, é assim, o que o Gerson falou, Gerson Severo Dantas falou, é verdade, a gente precisa combater, esclarecer, né? Essa, essa, essa... Porque para mim, o cidadão que utiliza desse expediente, é um... Desculpa a expressão, pode ser uma expressão muito forte, mas para mim é um comportamento acanalhado. O cara que usa esse tipo de... Se recorre a isso... Você falou acanalhado. Acanalhado, amolecado. Tem uma letra, faz diferença aí, né? Exatamente, eu não aceito que o cidadão que se propõe a estar na vida pública, utilize desse recurso para atingir adversários. Eu entendo que isso é uma perda, é uma falta de caráter que por si só já depõe contra o candidato que utiliza. Você vê que está tanto aqui no Amazon que isso é uma atenção da Veja, da revista Veja. É, quer dizer, é um comportamento, repito, amolecado de quem não tem ideia, de quem está perdendo... De quem está perdendo todo o marketing político, né? Tudo, tudo, tudo. É o mínimo que se pode exigir, Gesso, Deuto e Márcio, o mínimo que se pode exigir de um cidadão que pleteia um cargo público é o amor à verdade. Se ele não tem esse respeito, como pode ser? Pode ser governador, pode ser deputado, pode ser exercer um cargo público, pode ser prefeito? Eu acho que não. Eu, para mim, é uma grave falta de caráter. Eu disse aqui no programa uma vez, que eu aprendi com uma amiga, que a gente, na realidade, não conhece uma pessoa quando a pessoa está com poder ou quando está com dinheiro. A gente conhece uma pessoa realmente do que ela é capaz quando a retirada do poder dela está ameaçada. Quando você se coloca, se vê numa situação difícil, sem comida, sem dinheiro para os seus parentes, sem, entendeu? Uma situação de grande necessidade. Aí sim você vai saber o que aquele caráter, o que aquela pessoa e aquele caráter vai ser capaz de atuar na vida social. Porque tem gente que mesmo passando fome sabe que não pode roubar ninguém para tirar a comida do outro. Vai pedir, vai argumentar, vai, né? E tem gente que acha que justifica fazer um monte de coisa errada para poder se tirar, se ver livre daquela situação complicada. E a gente vê muito isso. A gente vê que as pessoas em situações difíceis, elas reagem com muita nobreza ou com muita indignidade. É, eu penso, desculpe interromper, eu penso que tem, se o Neutro e o Gerson concordam, para mim, na política do Amazonas, tem dois tipos, não é uma política brasileira, de modo geral, mas no Amazonas, tem dois tipos de política. Aquele que consegue ter a percepção de entender o recado do povo, o recado das ruas e perde com grandeza, perde com dignidade, com grandeza política, com gesto democrático. E aquele, mais ou menos dentro da linha do que você falou, que ao ver a derrota bem à frente, aí ele desce todos os níveis de baixaria, manda, repetindo aqui o que o Jarbas Passarinho disse quando assinou o AI-5, manda as favas, não os escrúpulos, né? Manda as favas, todos os valores morais e parte para esse comportamento que eu defini como acanalhado. Parece que é isso que está acontecendo na atual quadra. A se concretizar o resultado que as pesquisas de opinião apontam, nós vemos um candidato, que por acaso não está aqui hoje para passar pelo escrutínio da mídia, né? Eu estou... Fugindo do debate... Eu estou... Como eu usava a expressão do Dorico Paraguaçu, me lembrei do Neutro aqui, deverasmente decepcionado, frustrado, que imaginei que encontrá-lo aqui, porque ele cobra tanto questão de debate... Exatamente. Eu estou... Eu vou falar com essa cadeira. Fala com a cadeira. Vou falar com a cadeira. Olha, e ele chegou a dizer que... A cadeira que não é fujona, a cadeira sempre esteve aqui. A cadeira tem mais dignidade do que o candidato. Sempre esteve, essa cadeira sempre esteve aqui. E é importante a gente deixar isso claro, Tadeu, e todos vocês que tiveram essa benevolência conosco, de estarem aqui, que a gente agradece, antes de mais nada, mas lamenta, né? Lamenta essa ausência, porque houve a promessa de que ele estaria em todos os debates. Então, e todos os convites, porque é justamente a oportunidade. Se diz muito, se diz muito que é experiente tudo, e eu penso que é num momento de grande pressão que você tem que demonstrar sua experiência. Nós sabemos que a situação está muito polêmica, nós sabemos que todos os veículos de comunicação têm comentado muito a situação dos fake news, e aqui era uma oportunidade de você realmente ir para o embate. Do que é capaz um governador do Estado? Ele precisa enfrentar as pressões, ele precisa enfrentar o eleitor que é contrário. Quem ganhar no domingo vai ser meu governador, vai ser governador do Newton, governador do Tadeu, governador do Gerson. Então, eu considero, quando nós convocamos os dois candidatos e informamos a assessoria, nós dissemos quem estaria aqui. E vocês aqui estão representando os eleitores. Então, ficar ausente numa roda dessa é simplesmente não dar atenção aos eleitores, mesmo os eleitores polêmicos. Exatamente. Eu só queria complementar no raciocínio iniciado pelo Tadeu, que, em sendo transformado em realidade o que as pesquisas apontam, a gente vai ver um candidato, que é pela quarta vez governador desse Estado, perder sem saber perder. Perder miseravelmente jogando sujo. Eu não tenho procuração para ninguém, mas aquele vídeo que está circulando nas redes sociais de um suposto mega super traficante de Codajás, né, comprando o voto para o candidato de aniversário, aquilo ali é de uma indignidade. Me lembrou o caso Soraya. Me lembrou o caso Soraya. Neuto, o caso, o caso Soraya, anestesiologista, né, que foi lá chorando e tudo e tal, super polêmica. Tinha um filho que nunca apareceu, né, um filho de orelha de frio. Era uma gravidez psicológica, né. E foi se nunca ter sido, né. Neuto, o tal do vídeo, antes de mais nada, deixa eu dizer aqui, reiterar essa situação que eu estava falando, eu te respeito com vocês, né, que vocês aceitaram prontamente o convite, estão aqui hoje, abriram mão dos trabalhos, o Tadeu veio de Parintins, a gente tem alguma coisa de Parintins hoje, Tadeu? Tem. O Tadeu, mesmo aqui, ele produz lá, eu não sei como, ele deixa uma cópia dele lá, né. A criminalidade que não reduziu, que apareceu uma estatística de 80%, fiquei feliz da vida. A gente vai trazer hoje no programa ainda. E o Neuto deixando lá os trabalhos do site, né, Neuto? É, na verdade, não é uma questão para lamentar a ausência dele, porque não somos nós que vamos lamentar. Eu acho que o eleitor lamenta a ausência, mas quem perde com isso é o próprio candidato. Para ele não é uma oportunidade falar com o eleitor. Agora, nessa reta final de campanha, é uma necessidade. As pesquisas mostram uma diferença muito grande dele em relação ao seu adversário. Então, é o momento que ele teria, é uma oportunidade que ele teria para conversar com os seus eleitores e tentar expor aquilo que fez com que ele estacionasse há um ano no índice daquilo que as pesquisas estão identificando. Então, seria uma oportunidade. Eu acho que ele pede uma oportunidade e o eleitor passa a desconfiar desse tipo de comportamento. Então, a gente aqui, como entrevistador, lamenta a ausência dele. Mas, lamentar também como eleitor, que estava esperando a oportunidade de falar com o candidato. E a gente é na pressão que a gente sabe do que a pessoa consegue. Se tem força, se tem inteligência, se consegue sair, se livrar de tensões. Qual é a programação do site hoje, Gerson? Do nosso portal? Vai cobrir o dia a dia, esse momento que nós estamos vivenciando aqui. Certamente, nós vamos repercutir lá no portal e mostrar quais caminhos nós temos. Anunciar já a entrevista de amanhã, se o candidato adversário vier também. E mostrar para levar esse esclarecimento que eu disse mais cedo à população. Trazê-las para entender esse momento, que é um momento único. Mais cedo, nós estávamos conversando aqui e dizendo que nós estamos vivendo uma eleição tão atípica, com o povo tão querendo um novo, e esse novo pode ser qualquer um, que muita gente, políticos experientes, não leram os sinais desses tempos. No caso do candidato que fugiu, ele não leu, não percebeu que o espírito do tempo era outro. Até porque, ano passado, ele se elegeu com menos votos do que brancos e nulos e ausentes. Então, ele não entendeu essa virada de ano. No ano de impeachment, no ano de... Todos os eleitores estavam com um comportamento de rebeldia, né, Newton? No ano de impeachment da presidente da República, no ano de cassação de mandato do governador do Estado, no ano em que estava todo mundo vendo a lava-jato nos veículos e tendo todas aquelas decepções com poder legislativo, executivo e judiciário. Porque mesmo o STF, que poderia ter se manifestado de forma diferente com relação a tantos mandados de segurança, tantos remédios jurisdicionais que podiam ter sido revertidos de forma que o STF se posicionasse mais firmemente diante daquele escândalo todo. E a gente viu muitos ministros do STF, que a gente até então tinha como intocáveis, se debandando, se marginalizando mesmo, né, demonstrando ali uma natureza completamente dissociada, a natureza de justiça, a natureza de cegueira da justiça. E a gente teve muitas decepções no ano passado. Então, o voto do ano passado da eleição suplementar foi um voto meio que de... Não tem tu, vai tu mesmo? Seria isso, Newton? É o não voto, né, as pessoas que não foram votando. E não votaram, não quero ninguém, né, Gerson? Eu acho que o Gerson fala num assunto muito importante, que é a voz das urnas. As urnas falam. Lamentavelmente, a classe política deu pouca importância. Mas hoje a gente vive um momento diferente, que é uma polifonia que a internet trouxe para o eleitor, ao mesmo tempo em que permite a disseminação de migué, né, isso, das informações falsas, permitiu também o eleitor se tornar um formador de opinião, porque até então era um número reduzido de formadores de opinião. Hoje qualquer pessoa pode usar a sua rede social, o seu WhatsApp, gravar um vídeo, gravar um áudio, fazer uma transmissão e se tornar um formador de conteúdo. E isso a gente está vendo. E a classe política mais tradicional não percebeu esse recado. Dado não apenas aqui, nós tivemos também a eleição no Tocantins, que deu o mesmo recado. E outros recados que o primeiro turno desta eleição deu aqui fazendo um claro discurso do que a sociedade brasileira espera para o futuro. E o segundo turno, lamentavelmente, grande parte ou parte dos políticos não percebeu esse recado dado aqui, no dia 7 de outubro. Aqui. A gente estava ao vivo, inclusive, aqui, eu vou considerar literalmente aqui, né, porque a gente estava aqui ao vivo no dia 7, pelo Facebook, fazendo transmissão pelo Facebook. Nós temos 30% de diferença. Não vou arredondar esse número, né, nós temos 30% em várias pesquisas diferentes que nós já estamos recebendo. Essa semana a gente deve receber mais alguma, o Eric deve vir aqui para conversar conosco. E aí? Nós podemos dizer que existe uma reviravolta nessa semana? Como é que vocês se posicionam? Vou conversar com o Tadeu ali, porque Parintins sempre teve um posicionamento contrário aos candidatos, né, dos candidatos ao governo. Ele sempre foi meio que... O voto em Parintins, ele sempre foi meio que um voto de... Um voto rebelde. Rebelde, né, sempre foi assim. O Tadeu trouxe na matéria da semana passada isso. Parintins, como é que está o comportamento em Parintins? Como é que estão os ânimos em Parintins, Tadeu? Olha, Parintins é um negócio interessante. Primeiro, manter a tradição. O amazonino nunca ganhou em Parintins. Ganhou em eleição, sublimentava todo mundo junto. Agora, já foi embora. Veja bem. Olha como o parintinense é. O governo do Estado está pavimentando ruas, aquelas obras de eleição. Cimento eleitoreiro, como é? Pavimento eleitoreiro, asfalto eleitoreiro. Um pesquisador, aliás, uma pesquisadora de uma dessas pesquisas, olha como é, Parintins. Ele, essa moça me contou, curiosamente, a minha sogra mora no centro da cidade, meu sogro, eu estava na casa da minha sogra, na Avenida do Amazonas, e a moça estava fazendo pesquisa, eu chamei ela, você está trabalhando, mas ela não me disse que era e tal, não sei de qual instituto, ela disse, olha, eu vou lhe contar uma história. Olha, eu estava no bairro Paulo Correia, onde o governo está asfaltando. Primeira casa deu isso, segunda casa deu isso, terceira casa deu isso. Na quarta, ela disse, eu não me contive e perguntei. Mas, e esse asfaltamento, a dona de casa respondeu da seguinte maneira, é obrigação dele. Isso aqui, ele tem, o governador está pensando que nós somos idiotas, isso aqui é nosso, é imposto que a gente paga. E não está fazendo favor para a gente. Veja como está em Parintins. A cabeça, né, do eleitor. Aí, porque assim, eu sempre disse, acho que antes de ontem, não, no comentário que deixei gravado, se o governo do estado tivesse feito isso em março, era outra história, deixou para fazer agora, achando que é uma prática velha, não funciona mais, não é o asfalto que vai empolgar as pessoas. Aí vem o outro discurso. Não, se ele não se releger, acaba tudo, para tudo, não para nada. Nunca parou. Até pela qualidade do trabalho, trabalho mal feito. Mal feito, de última hora, entendeu? Nunca parou e nunca vai parar, né? Essa consciência Parintins tem, tanto que a Amazonínia foi o terceiro colocado. E vai ser o último, que agora só tem dois, né? É o primeiro e o último, né? Então, quer dizer... Quem ganhou lá em Parintins, eu não acompanhei. O Wilson Lima. Foi o Wilson. Entendeu? Segundo Davi, terceiro ele. Ganhou Parintins, ganhou no Carreiro, né? E com caminhadas imensas que... Cobra grande. Cobra grande, que eu não sei para onde... Se lá em Parintins, quanto maior, maior a carreata, a caminhada, maior a classificação. É, vai embora. Cobra grande, anaconda, não sei o que. É assim, né? É classificado pelas espécies de... Então, olha bem, essa consciência está no interior. Entendeu? No Baixo Amazonas, o Amazonas só ganha em Maués. E eu acho que agora, Tadeu, em Parintins, surgiu uma nova cobra, né? Que é o surucucuzinho, né? Qual é essa? Porque ela não é grande, não aparece, quando morde, ela é letal. É letal, é surucucuzinho. Mas ele ganhou em Maués? Não, a última pesquisa, no Baixo Amazonas, o governador só ganha em Maués. Ganha com uma diferença muito pouca. Porque o prefeito Júnior Leite anunciou o apoio ao Wilson. Anunciou o apoio ao Wilson. Isso era quando o Júnior Leite estava lá, apoiando ele, né? Porque, na verdade, é assim, então, há essa renovação. De Amundá, por exemplo, o prefeito de Amundá anunciou o apoio ao Wilson. O quadro muda em Amundá. O Nenê Machado tem muita força eleitoral. Entendeu? Então, essa consciência hoje, Márcia, Neuto e Gerson, essa consciência hoje, você já identifica claramente nas pessoas. A resposta para essa pesquisadora foi uma dona de casa. Não foi jornalista, não foi uma pessoa de curso superior. Foi uma dona de casa que deu essa resposta para pesquisar. Ela falou, meu amor, você me disse, eu fiquei perplexo, perplexo com a situação. E a gente não pode deixar de mencionar que pesquisa nada mais é do que ouvir o eleitor, né? Seja por telefone, seja face to face, como eles chamam, né? Seja por qualquer tipo de contato, tem uma pessoa do outro lado da linha. Não é um robô. Então, as pesquisas todas estão demonstrando um comportamento do eleitor, né, Neuto? É um comportamento e uma subjetividade. É uma subjetividade nacional. O mundo vive essa subjetividade. A eleição do Trump é parte desse fenômeno. O Brasil experimenta isso. O que vai acontecer é outra coisa, mas há uma subjetividade, há um comportamento que ele acontece naturalmente. Você tenta argumentar com as pessoas, as pessoas têm forma, elas estão decididas. Não é um asfalto que muda, não é 50 reais, 100 reais que vai mudar. As pessoas decidiram. Então, é uma coisa que precisa ser entendida. As manifestações de 2013, o que aconteceu nas eleições suplementares realizadas no país, os debates, o comportamento das pessoas, tudo isso influenciou. Então, as coisas mais objetivas hoje que a gente via, aqueles bandeiraços, contratação de equipes, e até quem contratou a equipe não ganhou o voto de equipes. Dos próprios contratados. Tem uma... Tem uma... Lá atrás, nos anos 70, houve uma campanha de um prefeito do Parintia, chamado Raimundo Reixo, que você foi secretário dele, do segundo governo. E havia... Já havia... Esse negócio de dar de reeleição, sempre teve, né? E então, tinha uma música dele. Há que tempo não havia esse marketing político todo, né? Dizer o seguinte, o apelido dele era Chibiu, foi jogador de futebol. Se eu pego a grana, mas eu voto no Chibiu. Está acontecendo isso agora. As pessoas vão pegar. Se der dinheiro, que eu não acredito que vão dar, porque... Espero que não, né? Não, eu não acredito, porque... Márcia, o cenário eleitoral está definido. Não é para isso. As pesquisas estão definidas. E não tem dinheiro que compre esse monte de votos. Não tem. São 500 mil votos, parece. Está definido. Para mim, o cenário eleitoral está definido. A eleição está definida. Três pesquisas, a mesma coisa. Exato. O senhor Amazônio Inuente, ele atolou. Ele estancou em 33%. Infelizmente. Né? Como é que o eleitor... Hoje mesmo, nesse fim de semana, nós tivemos vários vídeos de WhatsApp, né? Inclusive, um último agora do próprio candidato, né? Faltoso, ausente. Fazendo ali um dos cabos dele lá fazendo uma... Gravando o vídeo, ele falando ao fundo, dizendo muitos impropérios. Inclusive, falando mal de gente que... de apoiadores da campanha dele, que em outubro estava no palanque com ele e hoje ele já intitulou com um nome pejorativo, né? Nesse fim de semana agora. Então, é muito interessante como o político, que realmente se vê numa situação difícil, ele muda muito rapidamente as opiniões, né? Que é o que está acontecendo com ele, infelizmente. Como que o eleitor recebe esses vídeos? Como é que vocês têm visto aí o comportamento do eleitor? Com relação às fake news, a gente já sabe que tem muitos eleitores aí que é pareia, vai divulgar, mesmo sabendo que é irresponsabilidade. Quem não é, ignora. Como é que o eleitor recebe esses vídeos? Acredita, não acredita, sabe que é desespero? Como é que é, Gerson? Olha, eu acho que o eleitor, para usar uma palavra aqui que o Ciro Gomes usou durante toda a campanha, ele está aborrecido. Está muito aborrecido com essa classe política tradicional. Então, essas manifestações ele leva com muito pé atrás e entende isso como uma traição. Uma traição, porque se a gente for ver o candidato que está ausente, né? Ele se elegeu com o apoio do senador Omar Aziz, com a promessa de dar o troco agora. Ele não fez isso, traiu a população. Foi todo um acordo político, né? O senador se elegeu com o apoio do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Que é desse que eu estou falando, o prefeito, que agora foi ofendido, né? E eu pensei nisso exatamente quando ele citou Maués, porque os Leites lá de Maués sempre caminharam com ele. Sidney Leite foi chefe da Casa Civil desse governo e agora está em outro barco. Ou seja, há uma percepção de traição por parte do candidato, uma vez que ele vai deixando no caminho os seus colaboradores. E isso com esse público aborrecido, isso para esse público aborrecido é gravíssimo. Neuto quer se manifestar a respeito dessa questão dos vídeos, de WhatsApp? Os vídeos, eles provocam sim, eles têm efeito. Se eles não tivessem efeito, muitas coisas não teriam acontecido. Eu acho que aí sim é importante essa experiência até para que se possa tirar uma lição para as próximas eleições. Até mesmo do controle, de que forma se estabelecer um controle, porque eles mudam a atitude. Agora, o potencial é que é preciso ser avaliado. E nesse caso aqui, eu acabei de falar de uma subjetividade que existe, que o eleitor estabeleceu uma barreira. Ele vai olhar o vídeo, ele vai observar, mas ele vai desconfiar no primeiro momento. Então, é um tiro para quem está fazendo, é um apelo que está se fazendo, é uma tentativa que a gente tem que classificar como uma tentativa apenas de campanha. Não algo que possa denotar, que possa deflagrar uma conduta em massa do eleitor. Não acredito nisso. E é muito recente? Tem um ano e meio só, como é que ele vai lá falar mal de uma pessoa que estava no palanque e tudo, né? Eu não acredito que fatos como esse possam ser deflagradores da alteração de um cenário. Eu acho pouco provável, eu acho que é muita diferença. Os institutos estão dando, pode até pegar o próprio Ibope do fim de semana, revela que precisaria aí algo assim catastrófico, que pudesse deflagrar uma tendência contrária do eleitor e uma tendência em relação ao próprio líder das pesquisas. O que não há até o presente momento. Cadê o... Não, eu acho que não muda. Primeiro que... Eu vi ontem, eu estava embarcando para cá e uma pessoa na fila, eu vi um vídeo que está aí. As feições do candidato faltoso, gostei do termo, candidato faltoso. As feições do candidato faltoso eram de uma pessoa transtornada, sem o equilíbrio. Descontrole, né? Bem diferente do que foi ano passado. Ano passado a gente via... Fava alegre, né? Ano passado a gente via... Dançou e tudo no palanque. Dançou. Ele vai dançar, mas não volta, né? É. E era um comportamento que ele ganhava muito, que era de sabedoria. Simpatia, né? Tranquilidade. De sabedoria. Ele transmitia isso, tranquilidade, calma, serenidade. Agora, nessa reta final, ele esqueceu disso. E está irreconhecível. Está irreconhecível. A própria experiência hoje dele não está falando para ele mesmo. Ele não consegue se olhar e se observar que ele poderia ser aquele que deu até conselho durante os debates do ano passado. É. Gente, olha, eu quero agradecer muito. Muito obrigada por vocês terem vindo. Amanhã espero vê-los aqui de novo. Amanhã a gente vai receber o candidato. Wilson Lima, do PSC. Uma pena que o Amazonino Mendes, do PDT, não veio. A gente sempre diz aqui que o programa da Comunidade Nossa Agora tem toda uma gama de telespectadores que são eleitores, que estão vendo o programa para poder formar suas opiniões, ouvir as propostas, que é isso que a gente quer. Ninguém quer briga, ninguém quer confusão, ninguém quer nada disso. A gente só quer o que é melhor para o Estado. Muito obrigada por vocês terem vindo. Amanhã espero vocês aqui. Tadeu de Souza, por favor, se comporte, tá? Se controle. Você acabou de dizer que é infartado. Por favor, fique bem. Porque amanhã você tem que estar aqui bem cedo, viu? Não, estou bem. Neuton, obrigada. Muito obrigada, Gerson. Amanhã de novo, tá? Manda, manda. Gente, já... E amanhã também tem Maradolfo. Manda um alô para a Paulino Produções. Está todo mundo te assistindo lá. Paulino Produções. Um grande beijo. Peixinho, coração explode para a Paulino Produções. Muito obrigada, viu, pela audiência. Amanhã Maradolfo estará aqui. Nós não liberaremos Maradolfo, mas ele fica até o final, viu? A gente vai para o intervalo. Mais uma vez, muito obrigada, meninas. Muito obrigado para você. É sempre um prazer receber-os. Amanhã a gente se veja de novo aqui, tá? São 11 horas e 16 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente segue o nosso programa da Comidade. Tem muita notícia no fim de semana para a gente trazer para você. Fica ligado.